Na semana passada eu peguei uma virose, então eu preferi não gravar um vídeo sobre Thor Ragnarok, mas eu fiz um texto que coloquei lá no site www.nerdrabugento.com.br que foi até bem comentado. Agora que eu melhorei decidi fazer um vídeo e pensei que seria legal eu não repetir aquele texto daquela crítica, então eu decidi fazer duas coisas. Primeiro, um vídeo com spoilers, pois o texto lá no site não tem spoilers. Se você não quer spoiler, entra lá no site www.nerdrabugento.com.br, lê o texto e depois que você assistir ao filme você volta para ver o vídeo. Outra coisa que eu decidi foi responder as perguntas do público sobre o filme, então eu pedi perguntas lá na página do Nerd Rabugento no Facebook e no Twitter, e eu recebi várias. Eu também peguei algumas perguntas com um povo meio estranho que me colocou numa conversa cheia de gente lá no Facebook, ninguém que eu conheça. Aliás, pessoas, por favor, não façam isso. Criar grupos no Facebook para conversar ou no Whatsapp e colocar pessoas sem que elas tenham pedido? Normalmente isso não é legal. Eu bloqueio isso sem dó nem piedade. Mas vamos ao que interessa. Primeiro, eu tenho que dizer que Thor Ragnarok é o melhor filme do Thor até agora, não que isso signifique muita coisa, os dois primeiros filmes do Thor foram muito ruins, alguns dos piores filmes do universo cinematográfico da Marvel. Aí, nesse terceiro, a Marvel decidiu chamar um diretor neozelandês chamado Taika Waititi, que começou a aparecer na mídia depois de co-dirigir uma comédia meio estranha que eu não gostei muito, chamado O Que Fazemos Nas Sombras, que tem uma pequena legião de fãs, e ele dirigiu A Incrível Aventura de Rick Baker, uma daquelas aventuras suaves que poderiam fazer parte da Sessão da Tarde, bem bonitinha. Aí a Marvel convidou o cara para dirigir a comédia Thor Ragnarok, e ele aceitou. Eu estava meio com o pé atrás porque a Marvel é completamente fast food, tudo que ela faz é quadradinho, dentro de um padrãozinho, e diretores autorais não costumam se dar bem com isso Edgar Wright que o diga. Edgar Wright é um ótimo diretor autoral que foi chamado para fazer o filme do Homem-Formiga, mas que teve desentendimentos criativos e tomou um pé na bunda quando tentou colocar mais a sua visão do que o padrão Marvel de fazer filmes. Thor Ragnarok meio que não foge do padrão fast food Marvel, mas nesse caso é que nem aqueles hambúrgueres gourmet do McDonald's. A montagem, os ingredientes parecem diferentes, mas quando a gente experimenta eles têm basicamente o mesmo sabor, só muda o molho. Nem vem McDonald's, Burger King, essas coisas todas tem o mesmo sabor, acho que a carne do hambúrguer vem do mesmo lugar. Só muda o molho, mas você briga para dizer que são diferentes só para justificar a sua escolha. Assim como a Marvel ou a DC é tudo fast food, um é feito na chapa, outro é feito na grelha, mas o sabor é o mesmo, ou melhor, a falta de sabor é a mesma. Aí a Marvel criou uma linha gourmet de sabores espaciais depois do sucesso do primeiro Guardiões da Galáxia com o molho James Gunn. E agora Thor Ragnarok vai para outro lugar dentro do cardápio de filmes e entra no setor espacial com um molho especial chamado Taika Waititi. O Thor passou de um viking burrão que não tem modus no primeiro filme, para um molecão bobão, espirituoso, cheio de piadinhas engraçadas, e isso foi muito bom. Ele carrega o filme nas costas, a gente deixa de se interessar pela história e quer pegar as piadas, quer rir, quer ver qual vai ser a próxima zoeira, mas a história, o enredo sem as piadas é mais do mesmo, não acrescenta nada, não chama para a Guerra Infinita, é completamente esquecível, você vai sair do cinema tendo se esquecido mais da metade do filme, pode prestar atenção. A história é a seguinte, o Thor conhece a Hela, a Hela manda o Thor para o planeta Hulk, os dois lutam entre si e depois eles se unem e formam um time com Loki e Valkyrie em mais alguns, e no final esse time vai para Asgard lutar contra Hela, e fim. Nem a música do Led Zeppelin, que é foda e funciona muito bem como música a título pro Thor, consegue ser memorável, não me perguntem por que, mas eu saí cantando Fox on the Run, a música de Guardiões 2. Não me pergunte o porquê. Mas antes que vocês me taquem pedras, eu gostei de Thor Ragnarok, algumas piadas são muito boas, com aquele timing certo pra fazer rir, como a piada do Matt Damon ou a piada que o Thor conta sobre o Loki quando os dois tinham oito anos. Dessa você vai rir. Eu me diverti com essas piadas, principalmente com a segunda, e com algumas outras, e com certeza o público vai se matar de rir e sair do cinema dizendo que Thor Ragnarok é o melhor filme de super-herói de todos os tempos da última semana. Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Mas ainda assim é fast food, é esquecível, por mais que você tenha gostado do último hambúrguer que você comeu no Burger King, eu duvido que você ainda se lembre dele. Aquele, especificamente. Mesma coisa que Thor Ragnarok é a melhor comédia da Marvel e uma das melhores comédias do ano, muito melhor que Guardiões da Galáxia 2, com aquele monte de gritos e risadas forçadas. Bem, acho que já fiz a minha análise sobre o filme, então agora vou responder as perguntas que o povo me mandou pelo Facebook e pelo Twitter. Antes de responder as perguntas eu preciso dizer que este vídeo é um oferecimento da GameVault, o melhor lugar em São Paulo para quem gosta de jogos de tabuleiro. Fica na Rua das Azaleias 138, pertinho do metrô Saúde. Entra no Facebook da GameVault, dá uma olhada nos eventos que acontecem lá toda semana. A gente vai combinar ainda um encontro entre os rabugentos lá na GameVault. E agradeça ao Roger, pois é graças ao apoio da GameVault que este vídeo não tem nenhuma publicidade no meio. Entra lá na página da GameVault e agradece. Da última vez ele veio felizão me mostrar que vocês realmente agradeceram. Conheçam a GameVault, vale a pena. Primeiro eu vou começar com as perguntas do grupo que alguém me adicionou e eu não conheço ninguém naquele grupo, tá? Thor Ragnarok é o filme de super-herói mais engraçado de todos? Eu estava aqui pensando, com certeza sim é um dos mais engraçados, mas eu ainda acho que eu me diverti mais com Deadpool. A luta final é boa? Se pensar bem, mas bem mesmo, a gente não vê uma luta final em Thor. O Thor nem mesmo participa dessa luta final. Quantas cenas pós-créditos tem no filme? Elas são boas? São duas cenas pós-créditos, a primeira faz um link com Guerra Infinita, eu acho, pois ela é bem subjetiva, e a segunda é bastante idiota. Se quiser sair do cinema antes da segunda, saia, não vai fazer nenhuma falta, você vai poder ver depois na internet. Conta como é a segunda cena pós-créditos, por favor. Ok, é uma piada ruim, o planeta do Grão Mestre entra numa rebelião depois que o Hulk e o Thor escapam, tipo, é óbvio que vocês sabem que eles escapam, isso nem é spoiler. Aí no final o Grão Mestre aparece caindo entre aqueles seres que capturam o Thor num ferro velho, tá no trailer isso, e ele tenta jogar uma conversa fiada pra sobreviver. Ah, nós conseguimos, precisamos ficar juntos pra sobreviver, etc, etc, e a cena corta seca. Tem Joia do Infinito no filme? Se tem eu não vi, eu vi um cubo cósmico, conta como Joia do Infinito. A Lady Sif aparece no filme? Não, de novo, se ela aparece eu não vi. A Hela é uma boa vilã? A Hela é uma vilã básica da Marvel, ela aparece, causa o movimento do enredo, some e reaparece de vez em quando, e só volta no final. Mas ela é extremamente poderosa e praticamente imbatível. A Hela vai retornar? Ela é a namorada do Thanos? Não, ela ainda não é a namorada do Thanos, o Thanos ainda não conheceu essa mulher. Mas ela é maravilhosa, diga-se de passagem a Cate Blanchett tá linda, e ainda mais linda de cabelos negros e desfilando com aquela roupa colada. Mas, como o que move Thanos é o seu desejo, amor pela morte, a Hela é a deusa da morte, então ela não teve um final tão claro, talvez as teorias de que ela vai ser o par romântico dele em Guerra Infinita se cumpram. E Suthur é um bom vilão? Ele voltará no futuro? Suthur até que é legal, mas ele aparece pouco. É tipo o Dormammu em Doutor Estranho, ele aparece pouco, mas é legal. E se pensar em como o filme terminou, ele até poderia voltar no futuro, mas não, ele já cumpriu seu objetivo. A cena inicial do Suthur serve para dar a solução final para o filme. O Hulk tem alguma relevância no filme, ou só enfiaram ele para fazer uma participação qualquer? Se a gente pensar bem, mas bem mesmo, o Hulk é só um chamativo para o público, a participação dele é bem rasa, uma simulação vazia do que poderia ser o planeta Hulk, com duas cenas de luta, e no mais ele serve como escada de piadas para o Thor. E o Fenrir tá legal? Fenrir, para quem não sabe, nos quadrinhos é um deus lobo gigante com inteligência quase humana, no filme ele não tem a tal inteligência e o seu papel é dar uma função para o Hulk na batalha final. Então Thor Ragnarok é uma comédia mesmo? Muito! Tipo, Thor Ragnarok é divertido e feito para rir. É um roteiro simples, sem muita complicação, que não faz o espectador pensar muito, focado diretamente na diversão. E o Scurge, o Executor, usa o seu machado? O Executor é aquele personagem bobão de Asgard que ganha uma segunda chance. Tem uma piada no começo que ele faz que o Taika Waititi já tinha feito nos extras de Hunt for the Wilder People exatamente a mesma piada. E ele quase usa o machado, quase, mas ele não usa. A Valkyria realmente rouba a cena, como estão dizendo? A atriz que faz a Valkyria ter uma bela presença, sim. Ela representa aquele Thor mais viking dos primeiros filmes, mas com uma boa atuação. Mas, eu já disse isso lá no meu texto, eu ainda esperava ver uma nórdica loira de dois metros. A cena do trailer com as Valkyrias é um flashback? Sim. Handel ou Odin tem papéis importantes na trama? Se não fosse pelo Handel o Thor nem precisaria voltar a Asgard, já Odin aparece no começo para contar para o público quem é a Hela e no final ele volta, dá uma de Obi-Wan Kenobi no Thor e desaparece. O Thor interage com os Guardiões da Galáxia? Não. O único personagem extra da Marvel que aparece no filme é o Doutor Estranho. Tinha medo de ficar meio Planeta Hulk e meio Ragnarok? Eles exploram bem essas duas histórias distintas na tela? Eu digo, eles conseguem criar bem um amálgama dessas duas histórias dando equilíbrio aos dois personagens em tela? Ô perguntinha longa e complicada. Não. Não tem quase nada de Ragnarok e muito menos de Planeta Hulk. Só vários elementos dos dois espalhados, o roteiro mesmo é o de um filme de resgate. O cara é tirado de casa e ele precisa voltar de qualquer jeito para salvar a família. Você acha que no Guerra Infinita com Thanos, etc, esse clima comédia vai continuar ou será mais sério? Guerra Infinita precisa ter um tom mais sério, mas como eles vão fazer isso agora, já que tudo virou comédia, eu não sei. A Hela é filha do Loki? O Sutro tem um propósito no filme ou é só preencher linguiça? O Fenrir come a cabeça do Odin? Ou é o melhor filme do Hulk disfarçado de outro filme? Não, ela não é irmã do Loki. Sutro tem um propósito importante, mas ele é pequeno no todo. O Fenrir nem se encontra com Odin. E não, não é um filme do Hulk, é um filme do Thor. Ele só aparece para ajudar nas piadas do Thor. A luta entre Thor e Hulk é boa e equilibrada ou o Hulk bateu fácil? É equilibrada, o problema é que eu achei ela curta demais. Posso gastar a minha grana com esse filme? Ele está melhor do que os anteriores? Pode. Pode gastar. Está melhor do que os anteriores filmes do Thor? Sim. Gostaria de saber se o filme é realmente um apocalipse pastelão? É meio pastelão e quase não tem apocalipse. Doutor Estranho tem alguma participação relevante em Thor Ragnarok? É, não, ele na verdade faz apenas uma ponta. Existe realmente um arco paralelo do Hulk? Se sim, esse arco está bem trabalhado até o ponto em que ele e o Thor se encontram? Não, não tem um arco paralelo do Hulk, ele é parte do arco do Thor. O Hulk quebra o Demônio de Fogo, aquele que eu não me lembro do nome agora? Não, ele não quebra o sulto. Hela é realmente uma boa vilã ou o Loki no último ato rouba a cena? Ela é uma boa vilã pouco aproveitada, não achei que o Loki rouba a cena, não. Como é a aparição de Odin e a sua importância na história? Ele aparece no começo para morrer e no final para dar um empurrãozinho no Thor. A sua importância é contar para o público de onde veio a Hela. O que tem de Ragnarok, a história em quadrinhos, no filme? Alguns elementos visuais só. Em termos de história, quase nada. Tem algum momento em que o humor atrapalha? Não. Comédia é o que move o filme e eu achei que não atrapalha nunca. Diferente de Guardiões da Galáxia 2, ali o humor forçado me incomodou muito. Tem o bio-raio beta? Não, que eu tenha percebido. Tem porrada fofa? Tem, mas também tem umas que parecem que doem. O Loki é bem aproveitado no filme? Acho que dentro da proposta sim, mas poderia ser mais. A cena pós-crédito se conecta com o próximo Vingadores? Isso não fica claro, mas acho que a primeira cena sim, a segunda não. Quais easter eggs você conseguiu identificar? Acho que nenhum. O filme parece não se preocupar tanto com isso. Tem o visual do planeta Sakaar, que faz homenagem à arte do Jack Cub, mas não vejo isso como um easter egg. Tem lógica o Apocalipse dos Deuses em uma comédia escrachada? Tem. Quando é uma comédia, é um filme para adolescentes, um filme de super heróis. Não é um drama. Acho que dentro da proposta do filme funciona até porque quase não tem Apocalipse. Um filme que é uma comédia escrachada sobre o Apocalipse e que funciona bem é É O Fim. Você já viu? Se ainda não viu, veja, eu até me diverti com esse filme. Os trailers contam tudo? Eu vi pouca coisa em termos de trailers e o que eu vi não estragou minha experiência, mas ainda assim eu acho curioso das pessoas rirem com piadas contadas antes em trailers. Acho que essas pessoas mereciam estudo. Ele tem potencial para competir com o filme Liga da Justiça? Potencial tem, afinal são filmes de super heróis, mas eu acho que Liga da Justiça, aliás eu acho não, eu espero que Liga da Justiça não seja uma comédia. Você acha que o filme ficou com mais cara da Marvel ou mais com cara de Taika Waititi? Eu acho que é um filme com cara da Marvel, mas nitidamente com o dedo do Waititi. O que você achou da atuação do Chris Hemsworth? Eu acho que ele evoluiu muito desde o primeiro Thor. Antes ele tinha o carisma de uma batata, agora pelo menos ele é uma batata engraçada. De longe é o pior filme da Marvel? De jeito nenhum, pelo contrário, é um dos melhores. O filme é engraçado a ponto de assistir duas vezes? Ó, eu sempre compro o meu ingresso antecipado mesmo quando eu vejo em cabine e logo vou assistir ao filme de novo na estreia. Mas eu acho que não seja para tanto, para ver duas vezes, eu acho que uma vez está bom demais. Bem, é isso, perguntas respondidas, se eu falei alguma bobagem aqui me corrijam e eu espero ter tirado todas as suas dúvidas. Vocês sabem o nome do maior buraco de minhoca que aparece no filme Thor Ragnarok? Se vocês sabem, deixem as suas respostas nos comentários e não se esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos do Nerd Rabugento. Este é um daqueles vídeos que leva um tempo para ser produzido, o que seria praticamente impossível sem a ajuda dos rabugentos que apoiam lá no Apoia-se. Então pensa aí, apoia o trabalho cuidadoso que eu faço a cada vídeo. Eu faço porque eu adoro cinema, adoro séries, cada pequeno apoio ajuda muito. E se você quer assistir a mais vídeos como este, basta escolher uma dessas opções aqui e continuar no canal. Eu agradeço demais.